Para muitas pessoas o trabalho do fonoaudiólogo está ligado apenas a correção da fala. Na verdade, essa é apenas uma das áreas que os profissionais podem atuar. Nesta clínica de fonoaudiologia ligada a uma universidade particular da capital, alunos e professores se revezam no atendimento aos pacientes. Uma oportunidade de praticar a teoria aprendida em sala de aula. Quando a gente vê o paciente fazendo, o paciente melhorando, a gente dá muito mais credibilidade para a profissão e também o nosso conhecimento aumenta muito. Aqui os tratamentos oferecidos trabalham áreas como a fala, voz, respiração e mastigação. Suelen buscou ajuda para respirar melhor. Eu cheguei aqui e não respirava pelo nariz. Agora eu consigo respirar pouco, mas respiro. E mastigação também, que eu estava mastigando errado, a pala estava falando errado. Então tinha muitas coisas erradas que eu já comecei a corrigir. A gente tenta melhorar essa estrutura facial para depois, quando eliminar a substrução nasal, ela conseguir respirar bem. A fonoaudiologia é assim. Os conhecimentos são interligados. Recentemente, a especialidade passou a integrar o Sistema Único de Saúde, sendo considerada fundamental para diversos tratamentos de reabilitação. Segundo o Conselho Federal de Fonoaudiologia, hoje no Brasil são mais de 32 mil profissionais e cerca de 70 instituições que oferecem a graduação. Esse profissional é o profissional responsável pelo processo de comunicação. E trabalhamos também, basicamente, com a reabilitação nessa área. Então nós temos cinco grandes áreas de atuação. Que seria, primeiro, a voz, que, para te dar um exemplo, a gente trabalha tanto com profissionais no aprimoramento vocal, repórteres, cantores, atores de teatro e de televisão. Trabalhamos também com as perícias criminais na área de análise acústica e trabalhamos também com a voz patológica. A segunda área, que é a área de motricidade orofacial, que a gente trabalha, basicamente, com a reabilitação das funções. Função de mastigação, deglutição, de fala e de sucção. A parte de linguagem de pacientes que precisam de adquirir a linguagem ou que perderam em função de um AVC, que seriam os derrames. A área de audição, tanto com a reabilitação, quanto com a execução dos exames auditivos e a área de saúde pública, que é uma área nova, com a prevenção e promoção de saúde. Poucos sabem, mas há quem procure o fonaudiólogo para cuidar da beleza. É o caso de Sebastiana, que deseja suavizar as marcas do rosto. Melhorou muito, assim, mais na parte de... Aqui, assim, músculo da mastigação. A base do nosso tratamento é a mioterapia e o trabalho funcional. Então, a gente trabalha a mastigação, a deglutição, que é a coisa que o paciente faz todos os dias e a todo momento. Então, a gente muda essa postura, ele tem que fazer em casa sempre. E tem exercícios também mioterápicos, que a gente passa para ser repetido todos os dias em casa, durante um período, até que a gente obtenha o resultado que a gente quer. Uma área nova que cresce a cada dia é a da fonaudiologia empresarial. O trabalho consiste, essencialmente, em analisar o perfil comunicativo do funcionário, verificar se este perfil se adequa à função que ele ocupa e também se atende à necessidade da empresa. A gente começa por um diagnóstico da empresa, em que a gente levanta o perfil comunicativo de cada funcionário, as obrigações e funções de cada um e qual o relacionamento que eles têm com o cliente. Em seguida, a gente leva para o proprietário todo esse levantamento e define qual é o perfil comunicativo que vai ser exigido a partir desse momento pela empresa. Na empresa de Mauro, o trabalho das fonaudiólogas padronizou a comunicação dos funcionários com os clientes. O câncer do resultado está além das minhas expectativas. Porque, assim, eu imaginei que eu poderia ter um diagnóstico, assim, de formação dos meus líderes, assim, das pessoas para serem líderes. Sócia de Marina, Vanessa explica que o trabalho da fonaudiologia empresarial vai além. Então, a nossa demanda foi crescendo quando nós começamos a entender a filosofia das empresas e aplicar esse trabalho de performance comunicativa dentro das empresas. E em nosso estúdio, a fonaudióloga André Gattoni, que desenvolveu uma pesquisa de mestrado sobre o mercado de trabalho nesta área. Bem-vindo ao Emprego e Renda, Andréia. Andréia, então vamos lá. A gente viu várias possibilidades, alternativas, enfim, para o fonaudiólogo atuar. O que é o facilitador para a entrada no mercado de trabalho do fonaudiólogo hoje? Bom, então a minha pesquisa do mestrado foi essa questão da inserção do fonaudiólogo no mercado de trabalho. O que a gente observou foi, dentro dos facilitadores mais citado, foi realmente uma rede de contatos. O fonaudiólogo, normalmente, ele não trabalha sozinho, né? Então, ele precisa criar uma rede de contatos com os potenciais empregadores, seus potenciais clientes. Muito bem. E também a necessidade de identificar oportunidades. Que a gente viu que a fonaudiologia, né? Ela tem uma gama de atuação. Ela não está limitada, muito pelo contrário, né? Ela tem um leque amplo de atuação. Então, o fonaudiólogo precisa saber identificar essas oportunidades e planejar ações para poder trabalhar nessas oportunidades. Em contraparte, do que dificulta hoje para o fonaudiólogo se inserir no mercado de trabalho, Andréia? Bom, a nossa pesquisa mostrou que foi, basicamente, a falta de conhecimento desse leque de oportunidades. Tanto para a população, que não conhece todas essas possibilidades, e também para os nossos potenciais clientes e empregadores. Nesse sentido, a gente percebe que dos 3.500 profissionais que estão no estado de Minas Gerais, a maioria está concentrada na capital, em Belo Horizonte. O que está acontecendo? Então, o problema é do fonaudiólogo que não está levando essa informação, essa importância desse trabalho para o interior? Ou é o próprio interior, às vezes, que não acordou para a importância do profissional? Eu acho que acaba sendo um pouquinho das duas coisas, mas que, no fundo, cabe ao próprio profissional divulgar essa possibilidade de atuação. A matéria mostrou essa questão, a ampliação do trabalho na saúde pública, dentro dos programas de saúde. O senhor já está inserindo esse trabalho, né? Isso. Então, o profissional tem que levar essas propostas para o interior, para o secretário de educação, para os secretários de saúde. Uma sugestão sua, como é que isso pode ser feito? Em grupos, marcando reuniões, em fóruns? Pode ser em fóruns, podem ser marcadas reuniões individuais ou em pequenos grupos de profissionais. Ou, então, o próprio profissional pode fazer, estabelecer um contato com outros profissionais da área da saúde, da área da educação e da área empresarial. A matéria também mostrou como que o fonoaudiólogo pode trabalhar nas empresas. Então, de marcar mesmo, de apresentar propostas, de apresentar essas possibilidades de atuação. Muito bem. Sua pesquisa contempla também a média salarial. Um fonoaudiólogo recém-formado, às vezes com dois anos de experiência, ele vai ganhar mais ou menos quanto, assim, pelo menos nas grandes capitais? Na verdade, assim, a minha pesquisa, a gente não abordou isso especificamente. Mas, o que normalmente a gente observa em outras pesquisas, uma média de mil a dois mil reais, mais ou menos, de renda salarial. Agora, Andréia, essa é uma profissão que está em expansão? Porque quem está assistindo a gente pode estar pensando, eu vou investir no próximo vestibular, vou fazer fonoaudiologia. Qual que é a sua orientação para essa pessoa que espera muito dessa profissão? Ela pode investir tranquilo? Eu acredito que ela possa, sim, investir na fonoaudiologia, principalmente nessas áreas que estão começando a se destacar nesse momento. Então, a gente observa que a área de consultório, a área de reabilitação em clínica, é uma área um pouco mais saturada. Mas essa área empresarial, essa área de audiologia, hoje a gente vê que a construção civil tem empregado muito. E são trabalhadores sujeitos à perda de audição. E será que esses trabalhadores, eles estão sendo bem cuidados em relação à sua audição? Então, ele tem que, profissional ou quem... Tem que estar atento a isso, né? Tem que estar atento. Aproveitar as oportunidades que o mercado oferece, né, Andréia? Isso, com certeza. Muito bem. Parabéns pelo seu trabalho e obrigada pela sua participação de emprego em renda. Obrigada a vocês. Vocês estão atento.